bom dia gente, mostrando para vocês aqui os pintinhos, pintinho de indigante, brama aqui alguns pintinhos também de indigante e brama, um pouquinho mais velhos então até 30 dias eu mantenho aqui, um viveiro, uma parte alta, coberta passou de 30 dias, eu já desço eles para aqui uma área no chão, onde eles vão poder se locomover mais, tem alguns frutinhos de pé de gelbo roxo ação e água à vontade faço todas, mais um tempinho, uns 60 dias, eu já passo para aqui, tudo pertinho de mim tá vendo, aqui já tem uma outra área grande também, aqui são as poedeiras fica fácil para poder dar um trato diferenciado, remédio e tudo mais então para quem está começando, sempre lembrando, inicial até uns 30 dias, mantém com a luz de galho de noite, você pode ver que tem a lâmpada ali, baixa, até uns 30 dias, mantém eles em cima passou um pouquinho, já tem que trocar, lembrando que essa cama aqui, usei rasca de madeira e ela é revirada direto, todo dia tem que revirar, não dá mau cheiro, fica com muita umidade passou mais um pouquinho, aí tem aqui, outra parte, onde daqui eles já vão sair direto para onde vão botar vou mostrando para vocês aqui, para alguém que tiver alguma dúvida, assim que funciona aqui no nosso criatório vamos lá